A gente esperava, na condição que eles estão, não tinha como eles agirem de forma diferente. A gente que entrou muito disperso no início do jogo ali, os 15 minutos iniciais, oferecendo algumas infiltrações ali e quase sofremos o gol. Depois a gente fez, a equipe melhorou no aspecto anímico, ficou mais atento, mais aceso e a gente foi melhorando um pouco o nosso posicionamento de marcação. Conseguimos subir um pouquinho mais o bloco de marcação, pressionando um pouco mais a saída do CSA e livraram-nos de jogo ali, dos 25 minutos para frente. No início foi todo o CSA. Segundo tempo foi aquela situação de um jogo onde a gente sabia que o CSA iria se lançar ainda mais e nos ofereceria o contra-ataque. A gente marcou bem, nós não conseguimos aproveitar os contra-ataques. A gente pecou muito na transição ali, é uma jogada muito forte da nossa equipe. Nossa equipe é uma equipe objetiva e fica pouco com a bola, mas tem uma transição muito forte. Mas só que hoje a gente pecou demais, a gente ficou ansioso demais e erramos. Então, naturalmente, chegamos em algumas situações ali, mas poderia ter tido um pouquinho mais de calma. O CSA, pela sua qualidade, até pela necessidade, também chegou no nosso gol várias vezes. O Luiz Daniel fez uma partida brilhante. De qualquer forma, a gente leva um ponto importante para São Luiz. Esse ano, um campeonato muito difícil, né? Então, assim, todas as equipes com objetivos bem claros, né? Então, assim, a iniciar a competição, você tem 5, 6 favoritos pelo orçamento, né? E pelas camisas pesadas que iriam brigar pelo acesso. E as outras 15, 14 equipes, todo mundo sabendo que iria brigar ali embaixo. Então, a partir do momento que a gente conseguiu fazer uma boa pontuação, chegar naquela pontuação dos 40, 41, tirou o peso muito grande, né? E aí, a gente cresceu, os jogadores ficaram mais leves para jogar. E também, assim, vem o aspecto de entrosamento. O Sampaio, quase todo ano, faz uma renovação muito grande de elenco. É difícil segurar os jogadores que se destacam. E aí, acaba passando por um processo de renovação, de plantel muito grande. E a equipe conseguiu encaixar agora na reta final. E conseguiu fazer bons jogos. Rondé, boa noite, né? Normalmente, seja bem-vindo, né? Você encontra, desde 2017, que você foi campeão aqui pelo CRB. O que foi fundamental para esse resultado hoje? Creio que não foi bom para as duas equipes. Então, a pretensão do Sampaio, né? Boa noite, prazer meu. É sempre bom retornar aqui, no estádio onde eu já consegui conquistar um título. É sempre importante para a nossa carreira. Foi um período muito bem recebido por todos aqui em Maceió. Bom, é... Assim, a gente sempre quer algo a mais, né? A gente sabia que seria um jogo muito difícil. Principalmente, pelo momento do CSA, iria se lançar com bons jogadores, um treinador experiente, a torcida, como sempre, vem com um número e apoia. Então, a gente sabia que teríamos um grande adversário pela frente. Mas, ao mesmo tempo, o adversário é muito pressionado pela situação. Como eu falei, eu acho que a gente conseguiu se defender bem. Nós somos, talvez, tirando o início do jogo e o final do jogo, a gente conseguiu passar durante todo o jogo bem estruturado defensivamente. Eu acho que a gente pecou um pouco na transição, no penúltimo passe. Claro que a gente chegou em condições de finalizar também, exigindo do goleiro adversário algumas defesas. Mas, de qualquer forma, é um ponto importante. A gente, querendo ou não, matematicamente, a gente continua com essa possibilidade de estar brigando ali pelo G4. A gente sabe que é difícil, mas não é impossível. Tem muitos confrontos pela frente. Agora, é reunir força para a gente chegar na terça-feira nessa partida contra a Chapecoense e tentar fazer o resultado em casa. Ah, é claro, assim, é difícil o jogador entrar. Mas, no final, o jogo está muito corrido. Até o jogador esquentar para a partida ali. Leva um pouquinho de tempo, pecou um pouco. Algumas situações ali, a entrada do Léo Tocantins foi mais no sentido de conter a passagem do Lucas, que entrou depois. Tem um cheiro muito forte, a gente precisava bloquear. E trazer o Catacal para a direita, que é um jogador também que a gente precisava mudar um pouquinho o lado dele ali. No setor de meio, a gente foi mais trocando em razão do desgaste mesmo. O meu irmão cansou, estava muito bem no jogo. O Poveda hoje foi muito bem marcado pelos zagueiros do CSA. O Rafael tem sido um amuleto nosso nas últimas partidas. Também precisava participar um pouquinho do jogo ali. Mas, de uma certa forma, eu acho que eles conseguiram manter aquilo que vinha fazendo. O André, a última da minha parte. A gente está ao vivo agora e tem muita gente de São Luís, muita gente que está do Maranhão acompanhando. O que você diria para o torcedor do Sampaio Corrêa, nesse momento, que para mim já é uma campanha espetacular. Eu não sei a sua pretensão desde quando você chegou, você disse agora. Mas o que você tem a dizer para o torcedor do Sampaio Corrêa que está vendo a gente nesse momento? É, mensagem de agradecimento. O torcedor abraçou a equipe agora na reta final. Espero que continue abraçando até o final. E que a gente vai continuar lutando, como a gente vem fazendo desde o início da competição. No momento que muitos não acreditavam. Muita gente, quando a gente ganhou o estadual nos pênaltis, taxava a gente como equipe que seria rebaixada. E, no entanto, a gente foi trabalhando, quase que o mesmo grupo de atletas, entrou o Catatau, o André e o Rafael Vila. O restante é o mesmo time do estadual e que está fazendo essa boa campanha. E nós vamos continuar lutando até o final, que o torcedor possa caminhar conosco. E, no entanto, a gente vai continuar lutando até o final.